Olá, migueli! Tudo bem com vocês? Natasha Girl aqui. E, bom, gente, nós estamos aqui novamente, galerinha, no Live Topia RP, porque, gente, hoje o Live Topia atualizou, como vocês sabem, né? Eita, gente, que eu não posso ver um negócio de pular, que eu já tô pulando. Enfim, galera, o Live Topia atualizou e, claro, claro, pessoal, que veio um monte de novidades, gente. Então, já tô ansiosa, galera, pra mostrar mais um segredo aí pra vocês, miguelinhos, que é o da escola. Sim, galera, nós descobrimos, porque aqui a gente é detetive, rapaz. Respeita a nossa história. É o seguinte, galera, temos mais uma peça pra buscar, pra ir atrás, né, gente? Do segredo da escola. Nath, onde que essa peça tá? Calma, beleza, eu já vou mostrar. Vocês vão vir aqui, ó, nesse especial, vocês vão clicar no hotel, beleza? Deram TP pro hotel? Perfeito. Aí, o que vocês vão fazer, gente? Gente, um dos segredos... Um não, né? O segredo tá aqui. Então, como eu fico um pouquinho longe, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a tchutchuca, pra quem não conhece a minha motinha, dança da motinha. Enfim, a gente pega a tchutchuca e vamos para o local, galera, atrás da peça, pra gente colocar lá na escola, fechou? Então, gente, deixa eu só diminuir o tempo aqui, o ciclo do tempo, porque é pra dar meia-noite e a gente voltar lá na escola, né? Aí, vocês vão vir aqui, galera, nesse cantinho aqui, ó, vão descer da moto, beleza? Desceu? Vão clicar na maletinha. Beleza, pessoal? Entrando aqui, vocês vão ver, galera, que tem um monte de robô. Então, o que vocês vão ter que fazer, ó? Vocês vão ter, gente, que juntar os robôs, né, ó? Colocar um robô perto do outro, pra gente conseguir pegar aquele negócio ali, ó, o capacete. Porque o capacete é que é a peça principal. Então, gente, é... eu acho que eu vou ter que afastar esse robô aqui, ó. Então, vamos lá, vou tirar isso aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou empurrar. Não, mas eu não posso empurrar esse. Eu tenho que deixar esse aqui mesmo, porque como é que eu vou subir? Se o negócio vai tá ali, beleza. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ter... eu acho que eu tenho que empurrar esse aqui, ó. Pronto, deu, deu. Vai dar pra pular. Beleza, depois que eu empurrar esse daqui, eu acho, pessoal... Deixa eu ver... Eu tenho que empurrar esse aqui, eu acho. Ai, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? É, gente, aparentemente sim. Aí, é... eu acho que esse aqui, a gente tem que colocar ele lá na ponta. É pra gente poder subir no negócio, né, gente? Óbvio, né? É o que mais se parece, né? Pronto, vocês vão deixar os robôs desse jeito aqui, tá, galera? Ó, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês poderem ver. Porque se vocês não colocarem os robôs do jeito certinho... O que que é isso, galera? Pronto, gente, depois que vocês montarem isso... Galera, não clica aqui nesse botão, tá? Se vocês clicarem, vocês vão tirar a sequência dos robôs que vocês montaram. Que nem eu fiz aqui, né? Bem cabeçuda. Tudo bem, faz parte. Aí, vocês vão deixar eles nessa sequência aqui, ó. Tá vendo o jeito que eu deixei, ó? Vocês vão deixar ele aqui nessa sequência. Aí, vocês vão pular aqui. Pula pra cá. Aí, a gente vai atrás, né, galera, do negócio. Vamos vir pra cá. Pula aqui, ó. Vai bem na ponte e tchan. Pulou. Aí, vocês vão pegar, gente, esse capacete aqui, ó. Parece um negócio do robô, né? Enfim, vocês vão pegar isso daqui. Aí, vocês vão voltar, galera. Voltando. A gente vai voltar lá pra cidade. Então, vamos para a cidade de Topia. E, bom, gente, chegando aqui na cidade de Topia, galera, a gente vai pra onde, pessoal? A gente vai pra escola. Então, eu já vou começar a aumentar aqui, galera, o tempo. Que é pra poder passar rápido, que é pra chegar logo à meia-noite e a gente abrir o negócio da escola, né? Então, vamos entrar aqui. E vai ser aqui na coisa de geografia. Aí, quando estiver perto da meia-noite, eu mudo o horário e a gente entra dentro da escola. Gente, essa mudança aqui de horário, galera, ela só é disponível pra quem é VIP no jogo, tá? Então, aqui, ó. Então, vamos diminuir a velocidade, beleza? Diminuímos. E agora, a gente vai colocar o código. Ah, 6, 1. Vamos abrir aqui. Ai, meu Deus, tô ansiosa. Ah, e vamos entrar aqui. Bom, gente, essa vai ser a terceira peça. Então, se vocês olharem no inventário de vocês, eu acredito que aqui, ó, eu vou selecionar as três peças pra gente poder colocar aqui, que foi o chip que a gente pegou, né, gente? A bateria e o chip. Pronto, gente. Selecionei as três peças. A primeira foi isso aqui, né, galera? Então, a gente vai colocar aqui. A segunda, que foi a bateriba. Ai, eu não peguei a bateria aqui. Eu não sabia que eu não tinha pegado aqui. Ai, é verdade, galera. Eu esqueci de pegar. Pronto. Até ganhei uma casita aqui, ó. E o terceiro, gente, vai ser esse negócio aqui. Ai, meu Deus, acredito. Deixa eu ver o que que eu vou ganhar. Ai, que bonitinho. Eu ganhei mais um carrinho. Que fofinho. Olha, pessoal. Gente, e os robôs, gente? O que que vai acontecer com esses robôs? Galera, eu tô super ansiosa pra saber, hein, gente? O que que vai acontecer aqui? Falta quantos agora pra gente colocar? Só falta um, gente. Que eu acho que sexta-feira que vem eles vão... Sexta-feira que vem eles vão colocar, né, gente? Ai, meu Deus. Já estou super, hiper, mega ansiosa. E, amiga, se você gostou desse segredo, gente, não esquece de deixar o seu like boy e o seu like girl. E de compartilhar, pra geral, um super, hiper, mega beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.